Tá, eu não tenho nada a ver com isso não, porque cada um é de um jeito. Mas eu tava vendo um vídeo agora, falando que foi ignorada por um artista. Iggy. Tá, foi ignorada. Eu fui uma vez no show do Fábio Júnior, já tem mais de 10 anos isso. Eu sou louca pelo Fábio Júnior. E quando eu cheguei lá no show, ele tem... Fecha esse negócio aqui, por causa do som. Ele tem aquele coisa de... É, de chamar, né, lá num... Lá num palco e dar selinho. Tá, eu, né, tiazinha doida, pra que ele chamasse subindo lá nas grades. Porque quando ele botava a mão no cabelo, eu ficava doida. Assim como todas as mulheres. Lindo! Não sei o quê, eu também tava lindo. Aí o Fábio Júnior nem me olhou. Aí eu vi aquelas gatinhas subindo. Eu tentei subir nas grades, mas não adiantou nada, não. Tadinha de mim. Aí eu fiquei lá no show, terminou o show. Eu tava até com a sogra do meu filho e meu filho. Ele me falava assim, Ah, mãe, não vai ficar gritando, não, que eu nem te conheço. Eu não conhecia o César ainda, não, entendeu? Porque o César é o maior de ciúme do Fábio Júnior comigo. Aí, quando terminou o show, eu falei assim, vamos ficar aqui em frente ao camarim, né? Aí nós ficamos. É, digamos, há uns 10, 10 anos atrás. 10, 15 anos atrás. Aí eu fiquei lá e tal. Entrava uma. Ah, eu sou não sei quem. Entrava outra. Ah, eu também não sou não sei quem. Eu fiquei mofando. Eu amo o Fábio Júnior. Mas eu fiquei mofando. Aí eu pensei assim, quer saber? Vou embora. Eu tô mofando demais aqui. Aí fui embora. Fiquei mais de 10 anos. Não, nunca. Eu não deixei de gostar de Fábio Júnior por causa disso. Eu tenho... Eu nunca quis falar nada. Mas eu fico assim, ah, poxa vida, né? Faz tanto sacrifício pra ver. Eu tava também, né, na fila lá do camarim pra ver. Quando eu falo do Fábio Júnior, ele fica assim, nem olha. Porque ele tem muito ciúme do Fábio Júnior. Muito. Aí o que eu quero dizer com isso? Que eu amo o Fábio Júnior mesmo assim. Eu escuto as músicas dele mesmo assim. Eu vejo o show dele mesmo assim. Mas eu me conformo porque ele não quis olhar pra mim. Eu olhei pra ele. Eu tenho o meu Fábio Júnior aqui em casa. Que olha pra mim todo dia. Tá tudo bem. Tá tudo certo. De qualquer maneira, quando eu tiver outro show do Fábio Júnior... Eu tô falando isso porque eu tava vendo uma fã achar ruim que foi ignorada pelo artista. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu me ignorar. Eu continuo gostando dele do mesmo jeito. Ponto. Um beijo. Ok? Ah tá. Aí, tudo bem. Então, tá tudo certinho. Fábio Júnior, um beijo pra você, tá? Vou continuar indo no seu show, tá bom? Agora eu vou com o meu Fábio Júnior aqui, ó. Fábio Júnior. 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 Fábio Júnior.